Será que crise de pânico é a mesma coisa que síndrome do pânico? Não. Existe uma grande diferença entre esses dois conceitos e eu vejo muita confusão sobre isso por aí e por isso eu quero ajudar você a entender um pouco mais. Primeira coisa que a gente não chama mais de síndrome do pânico, esse termo foi abolido e hoje a gente chama de transtorno de pânico apenas, tá? Mas o que é uma crise de pânico? A crise de pânico é um episódio repentino de muita ansiedade e medo acompanhado de sintomas como palpitação, dor no peito, sensação de que vai morrer a qualquer momento ou que vai ter um infarto, sensação de que não está ali onde você está, como se não estivesse pisando no local, como se não fizesse parte da sua realidade aquilo, uma sudorese de mão, pode ter náusea, até uma sensação de desequilíbrio, de tontura, um medo algumas vezes de que pode enlouquecer ou perder o controle a qualquer momento. É muito intenso tudo isso. Isso acontece de forma intensa por pelo menos aí uns 10 minutos. Apesar de que se você já tiver tido uma crise, você vai achar que deve ter durado uma eternidade, né? Porque quem tem a crise acha, não, durou 10 minutos, eu fiquei uma eternidade com aquilo. E a pessoa tem um medo muito grande de ter um ataque cardíaco e por isso vai muitas vezes ao pronto-socorro, né? Fazer eletro porque ela acha que de fato vai morrer do coração. Isso é uma crise de pânico. Isso pode acontecer uma vez, duas vezes, numa situação de muito estresse ou de muita ansiedade. Porém, quando é que a gente chama de transtorno de pânico? Para chamar de transtorno de pânico, a gente tem que estar, ter tido a crise várias vezes, essa crise que eu acabei de falar, e ser acompanhado por mais de um mês de medo de ter uma nova crise o tempo todo e começar a desenvolver comportamentos evitativos. O que é um comportamento evitativo? Começar a não andar de transporte público, a não dirigir, a não ir em eventos sociais ou reuniões de família, porque a pessoa tem medo de ter uma crise a qualquer momento e está num lugar que alguém ou não socorra, porque ela acha que pode morrer do coração, né? Ou não socorra, ou passe por um grande constrangimento, ou realmente se sinta preso naquilo ali e não consiga sair de forma alguma. No transtorno de pânico, a das principais características é esse comportamento de evitação e o medo o tempo todo de que qualquer hora você tem uma nova crise e você vai passar muito mal e pode ter um colapso. Isso é transtorno de pânico, tá? Então a gente precisa caracterizar muito bem isso, porque tem gente que tem uma, duas crises e nunca mais teve, e não desenvolveu esse medo constante de ter e nem alterou o comportamento na vida, sua dinâmica de vida, de trabalho, de reuniões, de tudo. E tem gente que não, que tem crise e começa a ter várias e começa a desenvolver esse comportamento e essa evitação, essa sensação e esse estado de alerta o tempo todo. Ambos os casos muito sofrido, né? Mas o transtorno de pânico é um sofrimento maior, porque acaba sendo a crise várias vezes, né? Várias vezes, às vezes até do dia, né? E essa crise, ela apesar de durar 10 minutos e de você achar que é uma eternidade, o mal-estar dela pode durar até o dia inteiro. Tem gente que pode ficar com o mal-estar até o dia seguinte, né? E uma das características principais, né? Quando a pessoa já passou a acreditar com a sensação de mal-estar, ela consegue conversar sobre aquilo e até com outro alguém. Mas durante a crise, ela não consegue conversar, não. Não adianta alguém ir lá e ficar calmo, vai ficar tudo bem. Isso não funciona. Aliás, se alguém da sua família, se você tem crise e alguém fica dizendo pra você isso e não entende que não funciona, mostra esse vídeo pra pessoa, porque não é isso que funciona, tá? Muito pelo contrário, você pode deixar, a pessoa pode ficar muito pior com isso, né? Porque na hora da crise, não é possível racionalizar, né? Pensar que não, não tá acontecendo. Porque toda aquela enxurrada de adrenalina que acontece, especialmente na região da amígdala cerebral, que é responsável pelo medo, faz com que a pessoa não consiga raciocinar. Ela tá encharcada daquela emoção e a única coisa que ela acha é que ela vai morrer ou enlouquecer, né? Então, a crise de transtorno de pânico tem isso várias vezes, por mais de um mês, né? Com o desenvolvimento desse comportamento evitativo e medo, certo? Espero que tenha te ajudado a diferenciar isso. Eu falo muito de ansiedade, você já deve ter visto os meus vídeos e veem que esse é nosso principal assunto aqui, porque eu gosto de deixar você com muita clareza sobre tudo, porque eu acredito que tirar as dúvidas e entender o que tá acontecendo é uma das principais coisas pra te ajudar a lidar com a ansiedade, né? E fora isso, obviamente, quebrar mitos é uma das coisas que eu gosto, inclusive isso eu fiz no livro que eu escrevi, Ansiedade Controlada, não sei se você vai ver esse vídeo, já vai estar disponível, mas se tiver, tem um link aqui embaixo pra você clicar, pra saber como adquirir o livro, ou um link pra você cadastrar, pra ser avisado quando tiver disponível, e lá eu quebrei muitos mitos sobre isso, inclusive falando sobre alimentação que melhora quadros ansiosos, como você pode levar uma vida mais saudável, de acordo com os alimentos que você come e que facilitam, né, o controle do estado ansioso, de todo esse sofrimento que a ansiedade provoca, certo? Até o nosso próximo vídeo e põe as suas dúvidas aqui embaixo, ou algo que você queira perguntar, que eu vou ler, e quem sabe a sua pergunta pode ser uma que eu vou responder no próximo vídeo, que eu tenho feito vários vídeos respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Até mais!